O meu coração não quer me escutar, tá tão inquieto, não para de chorar e eu não vou mentir, eu não sei lidar, mas ele fica calmo e arreda-me também, se tua voz ele escutar. Pai, eu me lembrei de quando as coisas se complicavam aqui e pra ti eu cantei que tu és o meu motivo. O meu coração, que a minha alma então, segurou em tuas mãos só pra não desistir. Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. Fala pro meu coração acalmar, sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar. Pai, eu me lembrei de quando as coisas se complicavam. O meu coração acalmar, sussurra pra mim e pra ti eu cantei que tu és o meu motivo pra seguir. E a minha alma então, segurou em tuas mãos só pra não desistir. Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. E fala pro meu coração acalmar, sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar. És a paz, tua voz me acalma e me faz descansar. Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás. Obrigado Senhor. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. E fala pro meu coração acalmar, sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar. Tu és a paz, tu és a paz, tu és a paz e me faz descansar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar. Jesus é a paz que você precisa, aleluia.